Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Galera, eu fiz uma rima aí sobre uma traição, uma mulher que se vingou do namorado, que tava ficando com a amiga dela e tal, uma amiga e o namorado tava tendo um caso, aí eu fiz uma rimazinha porque ela fez uma vingança muito foda mano, muito da hora, não sei se é real essa vingança não viu, eu não sei se é real essa vingança, tá aí na rede social aí no Youtube aí, eu vi esse vídeo e gostei pra caramba, achei da hora, se foi real foi foda, foi foda, então é curtir o rap, é um rapzinho curto, mas ficou da hora, espero que vocês gostem tá? E antes de começar o vídeo então, deixa um like pra fortalecer, pra dar aquela incentivada no Dinho Moura, quanto mais like tiver nos vídeos aí, eu vou me animando a fazer mais pra vocês, tá? Ó, fiz um ontem, já tô postando um hoje de novo, tá sendo ligeiro o negócio aqui hein, tá sendo ligeiro, tá bom? Deixa um like aí meu povo, comenta, se inscreve no canal e segue o Dinho Moura lá no Instagram, Dinho Moura numeral 100, bora o vídeo, deixa de conversa afiada, a mulher se vingou e se liga nessa história aí papá. E aí pense numa vingança de traição, que foi inteligente, copia aí quem tem coragem, a mina me tomerece aplauso urgente, ela sempre emprestava o carro do amado coisa de casal, pra resolver correria, problemas do dia de A em geral, mas certo dia ela abriu porta-luva pra achar o documento do carro, e lá dentro tinha camisinha de vários modelos do canto guardado, a moça conteve sua raiva, mas se segurou e pensou em um plano, pegou as camisinhas do cara e se liga no que ela foi aprontando, O vinagre de maçã, pimenta e com uma seringa, ela injetou com cautela um pouco de cada em cada camisinha, revestiu a parte do furo com um adesivo e cola transparente, e botou de volta no lugar aguardando pra ver o que vinha pela frente, e foi agindo normal, o namorado nem percebeu nada, mulher quando quer descobrir tu pode ter certeza uma hora ela acha, tratou de boar o rapaz só ficou esperando o cara cair, a emboscada já tava armada, voltava bem pouco pra ela descobrir, Ela viajou a trabalho e retornou só na segunda-feira, quando chegou o namorado tava reclamando de uma coceira, disse que seu bigolim tava ardendo demais que tava preocupado, a moça naquele momento já descobriu que ele tinha aprontado, O resultado de todo seu plano tá seguindo como ela imagina, dia seguinte recebeu mensagem desesperada da melhor amiga, Amiga, eu preciso de tu, você não imagina o que tá acontecendo, eu já não sei o que faço, tô há dois dias com um priquito ardendo, Cheque mate, o plano deu certo, putz a casa caiu, o cara pegava a amiga, não é que a namorada descobriu, Que amiga descarada ainda pede ajuda por tá no sufoco, ela ficou conhecida como talarica priquito de fogo, Se livrou de um namorado que ficou lá todo machucado, por ser fiel com a sua mina, esse foi o resultado, Comenta aí se algum de vocês teria a coragem de fazer, de se vingar dessa maneira se o mozão aprontar com você, Você não vai sair do vídeo sem deixar um like aqui pro Dinho Moura né, não vai deixar de se inscrever no canal, Assistiu até aqui e não vai deixar um like pro Dinho Moura, dá aquela força pra nós gente, Quanto mais like no vídeo, mais rap eu vou tá fazendo pra vocês tá bom, mais conteúdo assim pra vocês aqui no canal, Segue o Dinho Moura lá no Instagram, Dinho Moura numeral 100, deixa seu comentário aqui no vídeo, Que eu vou curtir, eu vou dar aquela curtida pra vocês, aquele coração tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo!